Final do ano tá aí, eu vou descer pro bailão Eu não quero saber de nada, vou curtir sem moderação Traz pra mim logo um uísque, eu quero chá pra o corpo Junto com os pitbulls, o bagulho fica louco Nós é pitbull, não faça barra Se mexer com as pinches, nossa boca te arregaça Nós te arregaça, nós te arregaça Tipo metralhadora dando tiro na sacara Oi, senta, senta, senta nos pitbulls Eu vou tacar em você, depois cê vai querer de novo Oi, senta, senta, senta nos pitbulls Eu vou tacar em você, depois cê vai querer de novo Oi, senta, senta, senta nos pitbulls Eu vou tacar em você, depois cê vai querer de novo Nós é pitbulls, não faça barra Se mexer com as pinches, nossa boca te arregaça É o de gayzinho, porra Final do ano tá aí, eu vou descer pro bailão Eu não quero saber de nada, vou curtir sem moderação Traz pra mim logo um uísque, eu quero chá pra o corpo Junto com os pitbulls, o bagulho fica louco Nós é pitbulls, não faça barra Se mexer com as pinches, nossa boca te arregaça Nós te arregaça, nós te arregaça Tipo metralhadora dando tiro na sacara Oi, senta, senta, senta nos pitbulls Eu vou tacar em você, depois cê vai querer de novo Oi, senta, senta, senta nos pitbulls Eu vou tacar em você, depois cê vai querer de novo Oi, senta, senta, senta nos pitbulls Eu vou tacar em você, depois cê vai querer de novo Nós é pitbulls, não faça barra Se mexer com as pinches, nossa boca te arregaça É o de gayzinho, porra